Casualmente conversando Acariciado por seus beijos me entreguei A lua clara e as estrelas que brindavam nosso encontro Tudo pronto, lugar barcado, dois apaixonados É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia Rosto carícias Você é meu vício Você é meu óbvio E até o absurdo Você é o amor Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim É mais um fim de semana e outra vez Vou tocar teu corpo e vencer a timidez Vou me perder nas curvas do seu corpo Tão atraente Tão atraente Seu beijo quente Sabor malícia Sabor malícia Rosto carícias Você é meu vício Você é meu tudo Você é meu óbvio Você é meu óbvio Você é meu óbvio E até o absurdo Você é meu óbvio Você é meu óbvio Que eu quero pra mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Você é meu óbvio Você é meu óbvio Vem cuidar de mim Você é meu óbvio Legenda por Sônia Ruberti